Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Vim mostrar meu cabelo, que eu sei que ele é bonito demais, eu vim mostrar pra vocês um pouco a nossa cultura. Desde que eu terminei o meu curso de normal médio em 2008, eu fiz uma promessa com meus colegas que eu ia fazer uma diferença aqui em Conceição, na minha comunidade. Então eu fui fazer uma faculdade de marca em Salgueiro e eu já estou vendo meus frutos. Hoje eu tenho uma empresa e quero que futuramente seja conhecida e tenha muito sucesso na minha comunidade. Moro no quilombo e a gente precisa de uma educação que fale a nossa língua, uma educação do nosso jeito, que respeite as nossas especificidades e que o nosso currículo tenha a nossa cara, o nosso jeito de ser e fazer, que respeite a nossa história, a nossa vivência do dia a dia. A nossa rua já vai começar A nossa rua já vai começar